Fala pessoal, meu nome é Thiago Adamo, seja bem-vindo a mais um Game Music de Cada Dia E hoje nós vamos falar de F-Zero, um dos títulos de lançamento do Super NES Eu gostaria de trazer o Top Gear, mas por motivos de uma especial surpresa que eu estou fazendo para vocês Vai atrasar um pouco a edição que tem alguma música do Top Gear Mas nós vamos falar dessa trilha sonora do F-Zero e também do F-Zero O F-Zero foi um dos primeiros jogos, foi um jogo de lançamento do Super NES no Japão, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil também Esse jogo tinha uma pegada, um jogo de corrida futurista Usando aquele recurso Mode 7 do Super NES que é um fake 3D, como se fosse um 3D, mas não é um 3D de verdade Mas que impressionava bastante O jogo é super rápido e a trilha sonora é super curiosa Porque alguns pensam que essa trilha tem alguma coisa a ver com música eletrônica ou com rock E ela não tem nada a ver nem com um nem com o outro Aquilo ali é um Jazz Fusion, é um J-Fusion que eles chamam, que é um Fusion japonês Que tem uma dinâmica muito mais rápida E o que corrobora pra eu chegar nessa empifania, nessa conclusão É que foi lançado em 1992 um álbum arranjado dessa trilha sonora Feita pelos dois compositores da trilha e também pelo Mark Russo Que era o saxofonista, na verdade é o saxofonista De uma grande banda clássica de Jazz Fusion americana Chamada Yellow Jackets E eu adoro essa banda, essa banda é muito foda Essa banda tem uma música que, na verdade, é um dos Jazz mais bacanas, na minha opinião Que é a Rush Hour Eu vou deixar na descrição pra vocês escutarem Pra não dar nenhum problema de copyright Mas eu gostaria que vocês ouvissem a versão da Big Blue Feita nesse disco que saiu em 1992 Então curte, confere aí É, pra vocês verem Ela segue um arranjo um pouco diferente da Big Blue original Mas não deixa de ser genial com a Big Blue original Que é a faixa que nós vamos ouvir agora Do F-Zero Um dos jogos de trilha mais bacanas Um dos jogos mais bacanas de Super NES que tem E eu sinto falta dessa franquia Eu acho que essa geração nova da Nintendo Tanto o 3DS quanto o Wii U Poderiam trazer uma nova versão do F-Zero Porque era um jogo muito bacana E eu curti não só esse primeiro F-Zero, mas os outros Então confere aí Game Music de cada dia Se gostou, like, favorito Comente Eu adoro quando vocês comentam E sempre respondo Você vai ver que não tem nenhum comentário Que não tem resposta aqui no canal Então confere aí Big Blue, a original do F-Zero De 1990 Ou 91, 92 Dependendo de qual lugar do mundo você estava Quando saiu o console Isso aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.